Oi gente, tudo bem? Hoje eu queria mostrar para vocês como que eu fiz a cabeceira da minha cama utilizando somente fita adesiva, mas antes eu queria fazer algumas considerações. A primeira consideração é que a fita tem que ser do tipo isolante ou alguma fita que seja maleável, porque na hora que você for fazer o arco, ela tem que ser capaz de ir acompanhando. Se for aquelas fitas do tipo de papel, na hora que você tentar fazer o arco, ela vai ficar muito... ela vai começar a criar esses vincos e aí você não vai conseguir fazer o arco. A segunda consideração é que na hora de você fazer o arco, você tem que ter a mesma medida na vertical e na horizontal. Então, por exemplo, aqui, na hora que você for medir, você tem que colocar a mesma medida que você colocar para cima, você tem que colocar para o lado e aí você vai fazer o arco assim, para ele ficar um arco perfeito. Então, primeiro você faz a demarcação e depois você vai passando com a fita nessa linha. E no final do vídeo eu coloquei qual que era a ideia original que eu tinha para a cabeceira, se eu tivesse fita suficiente e também nas cores que eu queria. Então, confere passo a passo aí e me diz o que você achou. E no final do vídeo eu coloquei qual que era o arco. E no final do vídeo eu coloquei qual que era o arco. E no final do vídeo eu coloquei qual que era o arco.